Ainda muito jovens, eles tiveram experiências nada agradáveis. Aliás, eu imagino que eles experimentaram sentimentos e momentos parecidos com o que eu acabei de dizer aqui. Diego cresceu num lar sem a presença do pai e acabou caindo no mundo das drogas. Jordana sofreu com o preconceito das pessoas, seus pais separados. A mãe dela a teve quando tinha apenas 14 anos de idade, é isso mesmo, 14 anos. Isso, de certa forma, trouxe algumas consequências para a sua vida. Um dia, eles se encontraram e juntos passaram a trilhar um novo caminho. O casal está aqui no programa e esse casal vai agora nos contar um pouquinho da sua história, o que Deus fez e tem feito em suas vidas. Jordana e Diego, boa noite, bem-vindos ao programa. Boa noite, Vanderlei. Prazer estar com você aqui. Pra mim também, viu? Bom receber-los aqui. Vamos conhecer um pouquinho da história de vocês. Vamos começar com a Jordana. Jordana, antes de começar o programa, eu fiquei meio impressionado quando eu li aqui que sua mãe tinha 14 anos quando ficou grávida de você. Ou seja, ela tinha acabado de entrar na adolescência? Isso. Ela, na verdade, ela foi uma filha adotada. E aí, os meus avós, assim, né? Ela foi recebida ali naquele lá com muita, assim, esperança, expectativas. E aí, aconteceu isso na adolescência dela e foi um susto pra família, né? E tanto pra família do lado da minha mãe quanto da família do meu pai também. E aí, pra lidar com toda essa situação, foi meio conturbado, né? Porque isso, há 26 anos atrás, era meio chocante, né? Pra as famílias. E aí, ela... Não, até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje é chocante, você imaginava. Mas, infelizmente, tem acontecido tanto que as pessoas têm, né, ficado ali... Meio que acostumado, né? Acostumado, anestesiado com a situação, né? Mas, mesmo assim, é uma realidade mais frequente, infelizmente. Mas, naquela época, acontecia-se pouco e foi uma situação, assim, pra família, houve aquele susto e aí houve algumas pessoas, meus avós, nem tanto, mas os tios, assim, assustaram e falaram, né? E houve uma rejeição, de uma certa forma, mas, com tudo isso, foram se passando o tempo e as coisas vão ajustando um pouco mais, né? Eu fico imaginando que, e até hoje, imagino muito mais, lá no princípio, né? Quando você também começou a chegar na sua fase adolescente, que deviam ser duas irmãs, né? Com certeza, até hoje. Quer dizer, eu imagino que até hoje, mas muito mais, talvez, né? Naquele momento. Diego, a sua história passa um perrengue daqueles, né? Exato. Eu, não muito diferente de Jordânia, eu vim de uma família um pouco complicada também. A ausência da figura paterna trouxe alguns reflexos da minha vida que são tratados até o dia de hoje. E aí a gente aprendeu muita coisa cedo, negativa na rua, foi criado por três mulheres. A minha avó materna, a minha mãe e a minha irmã mais velha. E a minha mãe saia muito cedo pra trabalhar, eu tava dormindo quando ela saia. E quando ela retornava do trabalho, eu também já tava dormindo, porque ela chegava muito tarde. Então, aí acaba que vó passa muita mão na cabeça, deixa a corda bem, bem, bem frouxa. A minha irmã não tinha controle nenhum sobre a minha vida. Na verdade, as pessoas dizem que os avós estragam os netos, né? É, tem gente que vai dizer isso. E eu, agora que sou avô, posso entender isso um pouquinho. Na pele, né? Aí a gente ficou solto na rua, aprendendo o que... O que não devia. Aprendendo muita coisa sobre a vida e também coisas negativas. Aí foi quando eu fiquei adolescente e, infelizmente, eu tive o meu contato com drogas. Ninguém me forçou, me obrigou, mas aonde eu convivia, aonde eu participava, era uma coisa tão comum, tão normal, que aí um dia a gente... Você tinha que idade? Ah, eu estava fazendo... Desde muito cedo eu sempre estive próximo disso, mas nunca quis. Já tive várias oportunidades de ter feito antes, mas eu pensava assim. Ah, eu não quero ser assim. Eu observava a vida das pessoas, falava, eu não quero ser assim. Mas tem aquele ditado, água mole, pedra dura vai batendo, até que fura. E um dia eu acabei cedendo, acabei me envolvendo. Eu tinha... Acho que a minha primeira vez que eu fiz o consumo, eu tinha 14 anos. E que droga você teve contato com ela de início? A primeira... Não, eu já tinha feito o consumo de droga ilícita, né? Que é bebida alcoólica e cigarro. Aí a droga ilícita foi a cocaína. A primeira droga, assim, que eu fiz o uso para a experiência. E foi uma sensação um pouco assustadora a princípio, que eu perdi um pouco o controle da minha realidade ali. Mas me gerou uma curiosidade de continuar fazendo. Aí depois... Aí foi porta para outras drogas, né? Aí eu fiz o consumo de maconha, enfim. Não cheguei ao craque, né? Agora, Jordana, você tem uma história parecida até certo ponto, né? Porque os seus pais também acabaram por se separar. E você também foi criada por um tempo com a sua avó? Isso, isso. Meus pais, né? Por serem jovens, meu pai também tinha 19 para 20 anos. Aliás, eu estou vendo aqui que quando sua mãe com 15 teve você, seu pai tinha 16? Não, meu pai tinha 19. Ah, porque anotaram aqui para mim 16. 19 anos. Bom, mesmo assim era muito novo, né? Muito novo, muito jovem. E aí ele assumiu minha mãe, eles tentaram ficar um tempo juntos, né? Amigados. E aí, quando... Acho que minha mãe tinha 17 para 18 anos, eles se separaram. Aí fiquei um tempo com a minha mãe, depois vim morar com a minha avó paterna. E aí voltei para a casa da minha mãe de novo. E aí quando eu tinha 15 anos de idade, foi quando eu retornei para Belo Horizonte, que eu vim morar com o meu pai. E aí que foi que eu tive, assim, essa... Eu lembro que quando eu vim da casa da minha mãe, meus tios falaram com o meu pai, olha, mas você é caminhoneira, essa menina sozinha aí morando com você, a história pode se repetir novamente. E aí você manda essa menina embora de novo, para a casa da mãe dela, porque aqui sozinha, como é que você vai ficar com essa menina e com todo o histórico que já tem? Aí, quando eu comecei, foi nessa época, né, Diego, que a gente começou a namorar. Eu tinha 15 anos e o Diego tinha 16. Você já estava fazendo uso de drogas nessa época, Diego? Já. Que vocês começaram a namorar? Isso, eu estava... É o que eu estou falando. Eu estive em lugares assim, fazendo esse tipo de coisa, mas eu sempre com aquela... Com aquilo dentro de mim, eu estou no lugar errado. Com consciência do erro. Isso, eu não posso fazer isso, eu estou me prejudicando. E sempre depois do consumo, no fim de tudo, dá um pouco de depressão, né, tem aquela... E todos os dias de manhã era aquele mesmo sentimento, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, estou novo, a minha família está sofrendo com tudo isso. Eu sempre tive essa consciência de que era ruim. Você sabia, Jordana, que ele fazia uso de drogas quando você o conheceu? Assim, porque como ele era meu vizinho, né, a gente morava próximo, então algumas pessoas falavam, né, que nós... Cuidado com o Diego, esse Diego não é boa companhia. Exatamente. E aí... Mas isso nunca te influenciou? Não, não me influenciou. Você nunca experimentou droga? Não, nunca experimentei, nunca tive esse contato. Eu falo assim que o Senhor nos resgatou e resgatou há tempo. Há tempo. E eu estava migrando dessa... Saindo disso, eu tentei uma vez ficar sem nada. Eu lembro que uma vez eu fui para um baile funk e era aniversário de um cara muito importante desse meio e eles colocaram um freezer de cerveja assim no meio do beco e bebida liberada. Droga não, droga você pagava para consumir. E aí eu estava nesse lugar, eu bebi muito, usei muita droga, misturei tudo. Eu fiquei tão louco que eu não lembro até hoje o caminho que eu fiz para chegar em casa. Eu lembro que eu acordei em casa e eu fiquei tentando raciocinar e o estômago ruim, não conseguia parar alimento nenhum, tentei comer alguma coisa. Aí eu falei, eu não vou fazer isso mais, eu vou parar. Eu vou continuar saindo, vou continuar nos lugares, mas eu não vou fazer isso mais não, porque está me prejudicando muito, essa sensação terrível. Aí no outro fim de semana a gente ia para um outro lugar e a turma toda, a gente se encontrava no Pão de Onze para sair todo mundo junto. Aí começava tudo de novo. Aí o ônibus saiu, eu fiquei para trás, porque eu fui guardar uma blusa de frio que estava um pouco calor e fiquei sozinho esperando o ônibus, que a turma tinha ido. Aí de repente me passa um amigo, de moto, está indo para onde? Eu falei, estou indo lá para o lugar. Ele, pô, vamos comigo. Aí eu muntei na moto, com essa consciência que eu não repetiria isso mais, não faria mais o consumo de droga. Aí a gente, subindo o morro para ir para o lugar, aí ele vira para um destino diferente. A gente tinha que ir para cá, ele entrou para lá. Aí a gente entrou dentro de uma favela, aí eu que falei uma semana atrás que não faria mais o consumo, eu repetindo lá novamente. Aí ficou uma coisa meio sem controle. Tem coisas que é falta de posicionamento mesmo, mas tem casos que acabam ficando um pouco mais fortes. A vontade, ela começa a vir, assim como você tem sede, você tem fome, você começa a querer sentir essa vontade. E a oportunidade aparece. E a oportunidade aparece. E eu fui fraco nessa vez, aí acabei fazendo de novo. Mas como eu estava dizendo, essa consciência começou a vir com mais presença, com mais intensidade. e foi quando eu conheci Jordana. A Jordana veio, na verdade, para morar aqui. Eu falei, rapaz, a Jordana tinha ido embora, né? A gente cresceu junto, vizinho. A Jordana nem era bonitinha assim como ela é hoje. Brincadeira. A gente era criança, então não olhava, né? Aqui, a Jordana, mas aproveita também e dá o troco. Ele também não estava com essa bola, não? Não estava com essa bola também. Quando eu fui embora, eu tinha um cabelão bonito, foi um sucesso, depois tinha cortado o cabelo, tinha pintado de louro, tinha ficado uma louqueira. E aí ela voltou, né? Porque quando a gente era criança, ela voltou e falou, rapaz, essa mãe está bonita. Aí estava próximo do Natal, né? E no Natal, aí eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou me aproximar, né? Eu tentei aproximar. Aí deu certo, porque quando a gente era mais novinho, eu acho que ela já gostava de mim, já tinha uma... Tinha não? Brincadeira. Aqui, o que estraga ele é a humildade dele, né? Não, Jordana? Eu vou desce demais. Deixa eu segurar, eu sei que você está muito humilde para falar, deixa eu falar com a Jordana. Eu vou desce demais. Jordana, vamos falar dessa aproximação aí, porque eu estou achando que... É o contrário, né? É o contrário. Não, de fato, é o contrário. Bom, vocês conheceram, com que idade vocês tinham? Desde quando eu me entendo, por gente... Não, digo assim, começaram a namorar. Ah, tá, que o namorar foi nessa época, quando eu vim. Então eu tinha 15 anos e ele 16. 16 para 16. E vocês casaram com que idade? Eu tinha 20 e ele 21. Isso já tem? Fazer 5 anos. 5 anos. Ah, vocês estão em lua de mel ainda? Estão, estão em lua de mel. E a conversão, como é que aconteceu? Quem converteu o primeiro dos dois? Você fez o contrário. Você tinha 21, eu tinha 23. A gente casou. Não, eu tinha 20, você é 21. Eu tenho 27 agora. Eu tinha 21, você é 22. A gente só tem um ano de férias. Você tinha 21 e eu... 22. Estava fazendo 23. Não, tudo bem, tudo bem. Isso não vai alterar não, porque não vai dar para mudar a certidão de vocês. É, não tem como mudar. Agora, Jordana, homem esquecer a idade da mulher é um negócio meio comum. Mulher esquecer do homem. Esquecer não é. Mas aqui. Para a gente aproveitar o pouco tempo que a gente tem, quem, na verdade, se converteu primeiro? Foi você ou foi Diego? Ela já teve o contato antes, que ela chegou a participar. Eu me converti a partir da minha irmã. Minha irmã que sempre me aconselhou, sempre falou. Você ainda estava fazendo uso da droga? Eu estava migrando, saindo. Eu nunca tive um envolvimento terrível de falar ele é um criminoso, é um traficante, nada disso. Era só aquela questão de estar nos lugares e ser comum ali a gente fazer. E quando eu lembro que era o aniversário, eu estava fazendo o aniversário, eu falei, rapaz, acho que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não quero participar, fazer como eu sempre faço. Aí lembrei que a minha irmã sempre me convidou para cultos e igrejas. Eu falei, rapaz, acho que eu vou na igreja da minha irmã fazer uma visita. Eu lembro que era uma quinta-feira, era o culto de adolescentes. Eu participei do culto, ouvi uma mensagem que eu achei muito interessante, mexeu comigo, me despertou uma curiosidade. Naquela noite eu criei o hábito de orar, de falar com Deus. E eu comecei a participar, voltar nos cultos para ouvir mais. E foi quando, num desses cultos, a gente já estava começando a namorar. Aí fizeram um apelo, eu entreguei a minha vida e ela achou por bem também ir lá, né, Jô? Lá na frente. É porque eu tive o primeiro contato mesmo, foi quando eu fui morar com a minha mãe. Eu tinha 10 anos de idade, então dos 10 aos 15, eu ia para a igreja com ela para acompanhar. Então, assim, sempre fiquei ali nos bastidores, mas nunca houve aquela conversão mesmo. Então, quando eu voltei com 15 anos, ou eu tinha a oportunidade de seguir um caminho, de andar com as más companhias, ou, né, ir mesmo, seguir adiante mesmo com Cristo. E aí, mesmo assim, eu fiquei meio balançada, por não estar ali enraizada mesmo. E aí a gente foi, peguei e conversei, né? Meu pai sempre me instruía, conversava comigo, mas ele também, por não ser convertido, houve aquela questão, né, Diego? Nós dois nos unimos e fomos para a igreja. E ali houve as pessoas ali, né, a gente, aquele amor, aquele aconchego, aquele carinho, discipulado. Isso, ainda solteiros, né? Isso, solteiros. A gente demorou por seis anos. Aí depois veio o casamento. Veio o casamento. E ali... Já no casamento, firmes na igreja, caminhando com Jesus. Exato. E aí você tem uma história na música também, né, que infelizmente não vai dar tempo de escutar. E aliás, você não está bom divulgador do seu trabalho, você não trouxe nenhum CD para mostrar aqui. Mas a gente vai ter a oportunidade de convidar vocês novamente. E aí você vem para falar de música e para falar do trabalho. Com certeza. Tá bom? Foi um prazer para a gente. Diego e Jordana, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. É um prazer. É um prazer. É bom conhecer a história de vocês, viu? Ah, que bom. Bom para a gente. Muito obrigada. Compartilhando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.